E voltamos aqui no mesmo lugar, galerinha, com mais uma gameplay de Warhammer 40,000. É 40,000? Bom, quem souber inglês melhor aí, comenta aí. 40k, né? Bom, vamos esperar os inimigos chegarem aqui, né? Vamos esperar os inimigos chegarem aqui. Ao invés de ir pra cima. Ao invés de ir pra cima completamente... completamente loucão. Sim, comandante. Isso vai ser feito. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pequeno pedaço. Ah, meu inglês é tão bom. Ataca! Essa foi a sua única chance. Eu sou armado pela fé. Minha pedaço é sua. Fala, irmãos! Fala, irmãos! O crânio é sua querida! Hum... Hum... Uai, por que um vai tomar crítica e o outro não? Que estranho! Vamos atirar no que está mais perto! Eu não queria ativar nada aqui, mas... Eu sou eu, meus irmãos! procurando os tiros Eu estou com você Não, não dá pra atirar não Droga Vai tomar, irmão Desculpa aí Irmão aí, tomou raio Tomou a ira de Zeus A cabeça Boa, o cara da pestilência está chegando perto Com o cara da pestilência chegando perto A gente não precisa se preocupar tanto Ah, morreu Desceu ou morreu, irmão Ih, tem esse inimigo aqui Ruim Cara, é o seguinte Consigo atordoar ele? Creio que sim Eu pego tudo Eu vou recarregar normal Vou dar um tiro Boa, eu vou executar ele Ae, toma Beleza E esse inimigo aqui embaixo Eu estou aqui para servir Eu vou cantar Ae, toma Ae, toma Esse cara aqui ainda anda Não, esse cara não anda ainda Infelizmente, esse cara não anda ainda Ou não Tá, é o seguinte Tem que recarregar Cara, é o seguinte, mano Porra, jogo Controla a gente não Eu tenho um pontinho sobrando Vamos vir para cá Na real, vamos continuar aqui Vamos continuar nesse lugar aqui Nesse meio termo aqui Esse overwatch aqui Por causa do inimigo andar Eu não acredito que ele vai fazer isso Mas sei lá Você sabe, né No caminho Escondeu, olha lá, mano Que covarde Dois cheirinhos, cara Caraca, isso aí ridículo, cara Eu vou ter que ir até lá com Não, não é possível Ele fez o overwatch para o lugar que eu vou Aí é foda Cara, eu vou ter que teleportar lá Em um instante Pronto, teleportei É o jeito, mano Não tem outro jeito aqui O seu fim está perto Você tenta fazer as coisas do jeito Na moral, vim O jogo trola você, porra Beleza, vamos para cá Tem um inimigo aqui Um inimigo aqui Um inimigo aqui Tá, o daqui de baixo é o seguinte Vai tomar, irmão Não vou embaixo nem fudendo, mano Eu não tô louco Eu não vou lá embaixo, não Aí eu vou me bufar Eu não vou lá embaixo Me encerrando, mano Só passar E vai bater 100% Vai bater 100% lá em cima De qualquer jeito Tem nem o que fazer Eles não vão saber o que eu os amarei Ah, me defendi, otário Ah, não Ah, não Ah, não Não Pior negócio aconteceu Pior, cara Infestantes voltaram Isso aí é ridículo Isso aí Eu não tenho nem o que comentar Sobre isso aí, mano Estou prontos O cara que decidiu criar isso Merece, sei lá O inimigo está destruído Será que você vai executar ele? Com mim, meus irmãos Não Não Ah, meu Deus Esse é o jogo Esse cara agora vai morrer aqui, cara Não Eu vou destruir sua corpção Ahn Vou atirar no cara daqui de cima, né Seus zumbis vão voltar de qualquer jeito Nossa, ele tomou Ele tomou crítico Eu vou até avançar, mano Agora os zumbis vão usar o uivo Já era, mano Essa missão Que era pra ter sido uma missão fácil Se tornou A missão mais chata de todas Vai usar o uivo 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 Aqui Aqui Então A missão Para o trono de ouro Seu ordem eu vou pegar a semente aqui para ganhar pontos de determinação para poder curar alguém vou ter que atirar em esse maluco aqui mano eu não estou acreditando nisso cara eu não estou dando o suficiente para matar não como você manda o 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 caralho mano meu deus do céu tá vambora o 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 eu vou fazer aquela estratégia eu vou ver onde o inimigo tá eu vou usar o teleporte o 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 beleza o 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